Olá companheiros, olá amigos, vou deixar pra vocês mais um grande sucesso do Amado Artista, anos 60, mais ou menos assim ó Foi lá pelos anos 60, um mês eu nem me lembro mais Andava a noite adentro, à procura de amor e de paz Fui para um bordel, lugar distante do céu, morada dos satanais Parece que foi um castigo, de fato não me controlei Ao ver aquela mulher linda, sentada na mesa de um canto E envolvi em seus encantos, por ela me apaixonei E por orgulho ou vaidade, eu nunca contei pra ninguém Temi a língua do povo, temi a sociedade E fui levando essa paixão, sempre na escuridade Porém um dia lá cheguei pra me encontrar com ela Não vendo ela no salão, por ela procurei Fiquei sabendo que elas estavam parados e vendendo o amor que eu neguei E vi completamente louco de arma na mão Quebrando a porta do quarto, atirei sem perdão Não pude fugir da justiça, eu preso o amor, eu paguei na prisão Portanto, meu traizado amigo, se acaso lhe acontecer E amar uma mulher em tua vida, você nunca deve esconder Não faça jamais como eu fiz Matar uma pobre feliz E o amor que ela foi vender É isso aí meus amigos, mais um sucesso do Amado Batista, deixando aí pra vocês Espero que vocês gostem, desde já agradeço Tchau gente, muito obrigado